Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu sou a Pranquia Aldo, Cicirena Cidadinha, do Instituto Anjos Solidários. Vocês estão curiosos para saber que música que iríamos cantar e dançar hoje? Hoje tem uma história muito divertida. A Sabe Tudo. Quem será a Sabe Tudo? Tentou adivinhar? Então, levanta do sofá ou da cadeira. Chama mamãe, papai, titia, vovó. Quem estiver do lado de vocês, tudo bem? Vamos lá. Hoje a música é dos milhos. Milhos, milhos. Da onde veio o milho? Será? Da onde? Vamos descobrir. E aí, milho? Você sabe onde o milho nasceu? Você sabe? Assim, em que lugar do planeta ele apareceu pela primeira vez? Pela primeira vez. Onde que apareceu? Vamos cantar. Vamos descobrir. Um, dois, três, quatro. E aí E aí E aí E aí Carocinho amarelinho, Sul-America Central. Milho, milho, milho. Carocinho amarelinho, virou internacional. Milho tem filho, você sabe me dizer. Tchac, 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 na terra fofa. Tchac, 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 o carocinho vai dormir. Tchac, tchac, na terra fofa. Tchac, 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 o carocinho vai dormir. Chuva. Sol. Vem nuvem, vem vem. Correr. Como que desceu o nosso milho? Isso. Isso. Pega e espiga no seu laral. E o milho, 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 milho. Canta forte no coral. Adeus, minha cama de terra. Adeus, minha amiga minhoca. Eu vou para a panela. Eu vou virar pipoca. Proc, poc, poc, poc. Tchac! Huh, huh. Vocês contaram da música do milho? Que legal! Eu também gostei muito, crianças. É muito divertido essas músicas, não é? Vamos escutar mais uma música? Dançar e se divertir? Interagem com a Promica, tudo bem? Vamos lá! A música... Já vem a música! Vamos chamar a próxima música. Música... Música! Ah, Dona Música... Aparece, Dona Música. A noite é onde? Será que noite? Onde iremos passar? Eu sei! No castelo! Ai, que legal! Será que esse castelo é mal assombrado? Será, crianças? Iremos descobrir agora... Ai, que bonito! O que é esse? No castelo... É mal assombrada... Tem um vampiro... Tem um vampiro... Tem uma bruxa... O que faz? Tem mais o quê? Tem um vampiro... O que é esse... Tem um castelo! Não vou ficar esperando! Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. O último castelo. É uma sombra brava. Ah! Fantasma Que legal, crianças Vocês estão gostando? Vamos falar a nossa história agora? Vamos? Agora iremos para a nossa história Então, prestem atenção, tudo bem? É a hora da Sabe Tudo Vamos ver se ela sabe tudo É a dona tartaruga Todos os animais da floresta Viam até de longe o pinguim da Alasca A centopeia Viam o cavalo marinho do mar Viam a baleia Tudo para fazer perguntas para a Sabe Tudo Ela era muito gentil, doce Tão boazinha Respondia com tanta calma Mas foi passando os dias Ela ficou tão nervosa Tanto ficar explicando com as pessoas Para os animais Sobre as coisas que eles perguntavam Que ela começou a se estressar Se estressar Se estressar E começou a tratar todos os animais mal Os animais o que fizeram? Se afastaram dela E ela começou a se sentir tão sozinha Solitária E falou Eu era tão bondosa E todos se aproximavam Gostavam de escutar minhas histórias E saber das coisas Me perguntavam E agora todos se afastavam Eu vou ser como eu era antes Então eu vou afastar mais animais Mais amigos de perto de mim E assim ela fez Começou a ser bondosa novamente E assim acaba a nossa história Um beijão Até a próxima história E música E muito mais crianças Tchau